Depois de um longo dia minerando, o Bob Esponja conseguiu muitos diamantes Ele guardou tudo em sua casa Depois de ele guardar tudo em sua casa, ele decidiu dar uma volta O problema é que quando ele voltou e olhou no baú, ele percebeu que os diamantes sumiram E ele ficou maluco Meu caneco O Bob Esponja me contratou pra descobrir quem que tá roubando os diamantes aqui da fenda do biquíni E é claro que o detetive Xinglau já vai solucionar isso aqui A primeira coisa que fiz foi vir aqui no Siri Cascudo Agora pra me adivinhar quem é esse ladrãozinho de diamantes Eu vou abrir aqui o chat e vou deixar uma mensagem pra esse ladrãozinho aqui do server Com certeza ele vai ver Tem o diamantes aqui no Siri Cascudo E ninguém pega Pronto, agora a gente desafiou ele Ele vai encarar isso como forma de desafio e vai querer vir aqui roubar os meus diamantes Mas isso eu não deixo não A primeira coisa que eu vou fazer é colocar um baú falso aqui em cima E ele vai achar que é o baú que eu escondi aqui no Siri Cascudo Seja lá quem for que vai vir roubar Eu não faço ideia de quem é Mas esse aqui é um baú falso O meu verdadeiro baú com diamantes Vai tá bem aqui Atrás dessa concha do Siri Cascudo Pra falar a verdade eu já desconfio de alguém É claro que do Plankton Ele tá sempre tentando roubar as coisas aqui do Siri Cascudo Eu pedi pra todo mundo se retirar aqui do Siri Cascudo Inclusive o Bob Esponja Porque o detetive Xinglau tem que trabalhar em paz O balde de lixo é lá do outro lado Eu vou pegar aqui essa minha shulker que tem equipamentos especiais de detetive Vai me ajudar bastante E vamos lá pro balde de lixo Chegando no balde de lixo eu tinha reparado que tava fechado E o Plankton não tava jogando ainda Tem algo muito suspeito aqui Bichal PC Gamer de verdade O problema é que pra mim entrar lá dentro e dar uma espionada Não dá porque o Plankton é pequenininho E só ele passa por aqui Mas como eu sou um detetive preparado Eu trouxe aqui meus equipamentos especiais Que são coisas que não tem normalmente no Minecraft Apenas com comandos ou datapack Por exemplo Essa minha poção Quando eu tomo ela Isso acontece Eu fico bem pequenininho Tá consegui subir E eu acho que eu passo por aqui Boa eu passo mesmo Nossa eu passo de sobra mano Tá vamos ver o que tem aqui Caraca Eu tenho certeza que o Plankton foi o culpado O problema é que ele não tá aqui Cara ele não tá jogando Plankton entrou no jogo Eu acho que eu vi alguma coisa verdinha E é o Plankton Será que é ele que tá roubando os diamantes? Eu vou tentar espionar ele Porque agora eu tô pequenininho E talvez ele não me veja também Eu vou ir bem atrás dele Eu tô na sua cola Plankton Vocês não acreditam Ele veio até o Siricascudo Será que ele vai entrar lá e roubar os diamantes? Eita ele tá escondendo algo Vamos atrás dele agora Pera pra onde que ele tá indo? Deixa eu me esconder embaixo dessa mesa Ele tá indo na sala do seu seriguejo Pera eu acho que ele não tá atrás de diamantes Ele tá tentando alcançar a fórmula secreta Como sempre cara Que tá lá no baú Ô Plankton Nada de ficar roubando a fórmula secreta E meu efeito da poção já tá passando Ai Agora pode ir embora Que o seu seriguejo não tá aqui Mas eu que vou dar um jeito em você Vai vai Sai daqui Isso mesmo Aqui eu guardo meus diamantes Não entro Coloquei essas placas aqui Porque eu sei que vai atrair o ladrãozinho pra cá Porém Eu vou lotar o Siricascudo de armadilhas Assim a gente vai descobrir a identidade secreta dele Ou dela né Bem a primeira coisa a fazer É eu dar uma olhada na minha caixa secreta Aqui eu vou pegar meus itens Que eu só consigo por comando Tipo esse bloco de comando aqui Eu vou dar a volta todinha aqui Nesse Siricascudo Pronto Terminei de colocar em tudo Aí quando o espertalhão ver a placa E quiser entrar aqui Ai 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 Cai muito raio Mas se mesmo assim ele conseguir entrar Já vai ter uma outra trollagem Que é bem mais engraçada cara É só pegar vários andamem E ir colocando aqui E aqui na parte de cima A gente coloca muita bigorna E do lado do andamem A gente coloca um pistão grudento E um alvo E aqui na parte de cima Onde a gente vai ficar Vai ter arco e flecha Quando o bichão passar pelos raios E tiver aqui na parte de baixo Bem pertinho das bigornas A gente mira e atira Nossa E vai cair tudo na cabeça dele Isso vai ser muito engraçado E pra gente ter certeza Que ele vai passar Bem aqui na parte de baixo Eu vou fazer aqui Um corredor Com esses blocos invisíveis Ele só vai ter a opção De passar pelo meio Aqui onde vai cair as bigornas Tá Agora eu vou refazer Isso aqui tudo Mas caso ele consiga Passar daqui Com certeza ele vai em direção A porta Mas não vou deixar não Porque aqui eu vou encher De barreira Você deve estar se perguntando Ô Xinguilão E como que faz pra entrar aí dentro É impossível cara Não, não, não Porque se você parar pra notar Vai ter um pouquinho De caminho de redstone Pra cá Como se fosse uma trilha E pra cá Vai ser a passagem secreta Pra ele A passagem secreta Vai ser Dentro dessa caçamba De lixo O equinojo E aqui eu vou fazer Um túnel Que leva lá Pra dentro Do seri cascudo Vai parecer que é só Mais um barril E você Xinguilão Você vai entrar como? Você vai entrar antes Que ele cara Por isso que aqui No meu baú Eu vou colocar aqui Algumas pérolas Que é pra mim jogar aqui E aqui vai ter Uma passagem secreta Somente do Xinguilão Eita Mas tá muito alto Por isso que eu tenho Que arranjar a mira E aqui vai ter Uma teia de aranha Me esperando Agora pra minha próxima armadilha Eu tenho que liberar Muito espaço aqui Pronto Agora que eu liberei Um bom espaço Eu vou fazer aqui O labirinto invisível O labirinto invisível Vai levar a gente Até essa coluna Com escada Porque lá tá Nosso baú fake É ele vai fazer Tudo isso a toa E você Xinguilão Como você vai conseguir Passar do labirinto? O velho truque Da linha Meus amigos Eu vou botar Uma linha aqui Onde só eu Vou conseguir ver Porque geralmente Esses inimigos São meio distraídos Mas agora vai ficar fácil Né Xinguilão É só ele passar nessa reta Negativo Aqui eu vou quebrar tudo Chegando aqui na parte de cima Vai ter um parkour Isso aqui quebra E atrapalha um pouco É muito chato Se ele cair Ele vai cair lá no limbo Que eu fiz com uma machadinha mágica Agora dificultou né E agora Acabou o Xinguilão? Se ele pisar Nessa placa de pressão Ele vai ser teleportado Para Em cima do balde de lixo Do Plankton E aqui eu vou fazer algo Pra mim me proteger E esses ejetores Vão liberar Muitas abelhas Pra ele se ferrar Agora que eu consegui fazer esquema de redstone É só eu acender aqui e Meu Deus Ataque de abelha Fecha a porta Fecha tudo Eita Mas essa janela aqui não vai me ajudar Por isso que eu tenho que ter um ponto de fuga Que vai ser Um mega trilho Xinguilão Você subiu até aí Pra descer de volta Na verdade Esse trilho É pra enganar o bicho Quando eu for pegar o carrinho E entrar aqui Na verdade Eu vou jogar ele Nesse carrinho Ele vai descer E não vai conseguir sair daqui E isso aqui Vai levar ele Exatamente Para O fim do mundo E aí a gente ganha desse bichão Mas caso tudo Dê exatamente Errado Eu vou ter que apertar Essa Alavanca Que vai fazer o Siricascudo Explodir Já passou muito tempo E até agora Não apareceu esse ladrãozinho De diamantes aqui Cara Eu já tô ficando preocupado Que o Bob Esponja Que mentiu pra mim Patrick Modificado Entrou no jogo Eita meu Deus do céu O que que é isso Patrick Modificado Algum tipo de vírus Pegou ele E ele tá do mal Roubando o diamante De todo mundo Ele tá lendo a placa Eita Acho que ele não ligou Vamos lá Eu acho que agora Ele vai levar um choque O que? Ele não tá nem ligando Ele tá indo em direção A bigorna Calma Eu vou aqui no meu baú Pego uma orca e flecha O que? Ele tá olhando pra minha cara Parece que tá me desafiando Mas ele não sabe O que aguarda ele É essas bigornas aqui Toma essa Não aconteceu nada com ele Será? Não Eu acho que ele foi esmagado Meu Deus do céu Ele vai entrar aí Só que não Porque ali tá cheio De barreira invisível Agora ele se ferrou Pera Eu acho que ele tá pensando Ele achou a trilha De redstone Ele é muito mais inteligente Do que o Patrick normal Cara Meu Deus Antes que ele encontre A passagem secreta Eu vou pegar aqui A minha pérola do Andy Ai 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 Cai bem nessa teia Eu acho que o Patrick Não vai saber Que a passagem secreta É dentro do lixo Ele não é tão inteligente assim Se ele achar aquele túnel Ele vai aparecer aqui Dentro do Sirica Escudo Tomara que ele não encontre Cara Eu tô muito mais longe Que o Patrick Eita Eu tenho que ir indo aqui Eu tenho que terminar Esse parkour Pelo que eu tô vendo Parece que ele tá Meio perdido ali No meu labirinto invisível Cara Ele não vai achar A minha linha Eu tô conseguindo ver Aqui mais ou menos Ele botou balde d'água Do chão Pra conseguir achar A trilha verdadeira Esse Patrick É muito inteligente Ai meu Deus Ele tá subindo Agora só falta ele passar No parkour Será que ele vai conseguir Meu Deus Ele tá passando tudo Muito facilmente Ô Patrick Seu bobão Você não vai me pegar Cara Pode ficar com seus diamantes Tchau Tenho certeza Que ele vai em direção Aos diamantes Nem vai querer saber Dessa placa De onde eu fui Ele apareceu Ele tá vindo Eu vou pegar aqui Minha redstone E ativar Eita As abelhas não tão mexendo Com ele Sai daqui Patrick Sai daqui Meu Deus do céu Posso te fazer uma proposta Se você não me matar Eu te dou todos Os diamantes Que você quiser Mas pra isso Você tem que pegar Esse carrinho E ir nesse trilho Você aceita? Boa É todo seu Pode pegar os diamantes Lá e me deixa em paz Cara Ei Desculpa Ei Você não tá cumprindo acordo Cara Pode ir E tchau Patrick Caraca Eu nem acredito Que a gente conseguiu Se livrar do Patrick Tão fácil assim Bye bye Seu bobão Ai meu Deus Agora ferrou Galera Já sei Eu tenho plano B Eu vou falar a verdade Dessa vez Todos os diamantes Estão escondidos Atrás daquela concha gigante Do Siricascudo Isso não é mentira Eles estão lá mesmo Cara Ó Eu tô falando tanta verdade Que eu vou te dar Até essas pérolas Aqui pra você chegar Mais rápido lá Meu Deus Tomara que o Patrick Tenha acreditado em mim Cara Eu sou um péssimo detetive Eu deixei o ladrão Levar os diamantes Agora ele deve tá feliz Da vida Cara Por ter roubado Todo mundo da fenda Do biquíni Só que não O que ele não sabe É que eu preparei Esse plano B Pra finalizar com ele Eu invoquei 100 mil dinamites Meu Deus O problema é que agora Não tem nem como Eu acender aquilo lá Eu tô muito longe Eu não vou chegar lá perto Cara O que? As abelhas clicaram no raio Agora já era É o fim do Patrick Meu Deus do céu Travou tudo O meu computador Cara O que que é isso? Muito obrigado Por me assistir até aqui E tchau E tchau